Bom dia a todos que acompanham o nosso canal, sou Cristina Camargo e hoje eu estou aqui numa chácara que eu curto muito essa chácara, porque é uma chácara toda arborizada, tem jardinagem decorativa, tem aquele solzinho gostoso da manhã que eu curto muito e é uma chácara mista, possui duas propriedades, uma casa sede que ela é toda de madeira de lei, olha só, e o bacana disso que para vir fazer esse vídeo para vocês teve todo um preparamento de avaliação do imóvel, pedimos para dar uma repaginada no imóvel e foi todo pintado, invernizado, está perfeito para você, meu cliente, estar vindo aqui comprar este imóvel. Então a manutenção do imóvel está em dia para você e tem duas propriedades, casa sede que ela é toda de madeira, linda, maravilhosa e temos a casa de hóspedes, que também possui academia, dois dormitórios, banheiro social e temos de apoio um gourmet, uma cozinha gourmet com sala, quartinho de ferramenta, uma piscina ampla, muitos detalhes. Esses detalhes eu vou falando no decorrer do vídeo. E aí 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 Essa garagem coberta acomoda até dois automóveis Rua sem saída, toda pavimentada, com calçadas gramadas. E aqui nós acessamos o portão social da propriedade. Nós temos essa rampa de concreto, vai até a parte de cima do imóvel, propriedade toda murada, com cerca viva e também com iluminação no muro. Temos aqui um espaço para quem curte skate, manobras de skate, uma excelente opção para os pais aí que desejam tirar teus filhos do celular. Nós temos que adaptar para convencer nossos filhos e essa nova geração a participar de esporte. Esta pista aqui tem o nome de Pista do Joãozinho. Subindo o portão social nós temos iluminação, toda a parte externa do imóvel, um bom espaço aí como quintal, todo gramado. Temos também esse espacinho para jogar uma bola, né? Um espacinho bacana para brincar com as crianças. É esse espaço que nós chamamos de luau. Temos ele em dois níveis, né? Ficou bem legal esse espaço também. Trocando as folhas das árvores, olha só. Então elas estão caindo, mas tem várias árvores belíssimas na propriedade. Muito legal. E nós temos também esse guarda-corpo, que é uma área de descanso com escada que vai para a propriedade sede. E nós temos também esse guarda-corpo, que vai para a propriedade sede. É uma propriedade completa para você. Se você gostou desse imóvel, já vai deixando o teu like. Compartilha este vídeo, que é uma propriedade muito charmosa, com a manutenção em dia. E é porteira fechada, documentação completa, escritura definitiva registrada, planta aprovada, matrícula individualizada. Um imóvel muito atraente, todo moradinho, com iluminação externa, jardinagem decorativa. Duas casas nessa propriedade, em torno de 220 metros quadrados de área construída. Casa de madeira mista, com ovenaria e detalhes de madeira. Um luxo. E é para você, meu cliente, que procura imóveis neste perfil. Para cá, nós temos a lavanderia. Lavanderia toda forradinha. E esse espaço bacana para estender roupa. Ficou bem legal, né? Foi criada essa hortinha também, para colocar hortaliça, cheiro verde, hortelã, cebolinha. E achar que ela foi toda pintada, invernizada. Está muito atraente essa propriedade. É uma propriedade bem privativa, né? E observe que o sol está pegando a propriedade inteira. Foi construído a casa, a piscina, no lugar ideal para bater sol. Ela tem toda a circulação na frente, nos fundos, na lateral da propriedade. E falando agora da área da piscina. Essa piscina foi construída recentemente. Foi feito esse muro com iluminação para trazer uma privacidade na piscina. Olha o sol como está favorável. Posicionada exatamente onde foi construída a piscina. Uma piscina de alvenaria. Tem a prainha com LED e hidro. Em torno de 1,45 de profundidade. Em volta e ao redor de toda a piscina. Nós temos esse revestimento de piso antiderrapante. Imagina essa propriedade com as folhas todas coloridas das árvores. Porque aqui tem árvores com folhas belíssimas. E belíssimas propriedades também ao redor. Temos também aqui a ducha e um lavabo. E olha que interessante. Ele faz divisa com o espaço gourmet. Então abrindo esses vidros e dar apoio ao gourmet. Fica legal, né? Ficou uma bancadinha de apoio para o gourmet. E esse espaço bacana de apoio para a piscina. Achei bem interessante. Ainda temos espaço para colocar o breloni, espreguiçadeiras. Aqui também, olha, toda a parte com calha embutida. Gradinha já pronta com equação de água. Você sai da casa sede para o gourmet. Tem essa adaptação para não se molhar nos dias de chuva. Um generoso espaço para churrasco. Uma churrasqueira. Uma pia. Uma excelente mesa de jantar para oito lugares. Pé direito alto com telhas claras para iluminação. E foi criado este ambiente que eu gostei bastante também. Olha que bacana. Um espacinho para você fazer o teu jazz, teu balé, teu jumping, tua zumba. E um kit acessório para academia. Bem atrativo essa propriedade. E o interessante também é que nós temos aqui, nesse outro espaço, se tornando uma casa de hóspedes. Hoje nós temos dois dormitórios. É um tamanho bem bacana. E um banheiro social adaptado para receber visitas. Banheiro social de apoio para casa de hóspedes. Saindo da casa de hóspedes. Agora vamos conhecer a parte interna da casa-sede. Entrando pela cozinha, nós temos mais uma lavanderia de apoio para a casa-sede. Mais uma cozinha. Objetivo de vender este imóvel. É que os proprietários se identificaram na região de Santa Catarina. Compraram outra propriedade. Estão amando morar lá. Então não tem necessidade mais de manter mais essa propriedade. Uma sala de lareira e uma sala de TV. Uma sala de lareira e uma sala de lareira e uma sala de lareira. Uma sala de lareira e uma sala de lareira. Uma pia com móveis planejados. Azulejo até o teto. E forro de cedrinho mesclado. Um corredor. Primeiro dormitório da casa-sede. Ela é uma madeira mista com alvenaria. Repare que no quarto tem a parte de alvenaria e também a parte de madeira. Mais um banheiro. Esse banheiro é um banheiro de apoio para a suíte. Eu amo banheiro com decoração com flores. Dá uma harmonização no ambiente, né? Temos uma suíte e um espaço bem generoso. E é uma propriedade completa. É porteira fechada, ok? Que só são retirados itens pessoais do imóvel. Como itens de decoração, itens pessoais de higiene, objetos decorativos de viagens. Mas o bruto, que são móveis, eletrodomésticos. Ficam todas agregadas aí no imóvel. O que é isso? Tchau, tchau. Para o lado de cá nós temos um quartinho de ferramentas e um banheiro social com lavado. Tchau, tchau. Tchau.